Fala Manolos e Manolos, beleza? Missão principal, primeiro dia. Eu já tô aqui em frente. É mais ou menos nessa área aqui do mapa. Simbora. Tá fazendo o que aqui? Opa, ele é varejão. Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso, mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal, eu enfrento caras mais fortes toda hora, mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido, tá? Tá, mas falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Pra começar, não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo, e devagar, relaxa. Quadril pro oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés, quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu aguento. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um suco no Spider-Man. Talvez ele tenha um pouco de mudança, mano. O abrigo deve ser logo ali. E aí, Miles, beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Quê? Que doideira? Aí, você mostrou seu aplicativo hacker para ele? Nossa. Eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É. Eu mostro na próxima vez. Tenho que ir. Eu prometi para minha mãe que ia chegar cedo. Ah, beleza. Falou. Oh, oh. Todos com a identidade na mão e prontos para a vistoria. Tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia cerca. Uau. Foi fácil demais. Não acredito que os sistemas da Sable não são protegidos. Talvez eu mande uma dica anônima. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Talvez eu possa ligar aquela sirene. Acho que o Andame vai funcionar. Mais drones. Eu tenho que cegar todos. Esses trecos têm armas embutidas. Eles não podem me achar. Esses trecos têm armas embutidas. Esses trecos têm armas embutidas. Eles não podem me achar. Boa noite. Seria tão legal se não desse tanto medo. Eles não estão para brincadeira. em você. Por quê? Música Primeiramente eu quero dizer que é uma honra estar no seu programa Obrigado Ken, você ganhou uma cópia do meu novo livro J. Jonah Jameson, Sempre Certo, Nunca Erra Ah, eu já tenho Posso ganhar uma camiseta em vez disso? Não, vá direto ao assunto Eu tenho um amigo na polícia e ele disse que a agente da Sable não responde a eles nem nada Respondem diretamente ao prefeito Isso é verdade? Ótima pergunta Esse cara deve ganhar um... Vai Pai, me ignora Eu sou invisível Ok, tudo limpo Caramba Oi mãe Oi meu bem, você chegou bem no abrigo festa? É, quase lá Miles Você não tem que trabalhar naquele abrigo Você disse que eu tinha Não, eu te dei uma escolha É, e isso é melhor que fazer mais terapia Quer dizer, foi útil O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito Esse é o meu Tá bom, tá bom Tá bom, desculpa Mãe Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo Ah, meu bem Eu te amo tanto Nós vamos superar isso, tá bom? Eu tenho que ir Te ligo quando estiver voltando Esses homens demônio Olha, respira fundo e eu já volto, Sr. Hodges Oi, Miles Pete É, foi mau atraso, cara Ah, imagina Que bom que você veio Beleza Então Como eu posso ajudar? Porque você não começa Conhecendo o lugar É, fala com o pessoal Aliás, todo mundo adora café Café? Tá E eu volto daqui a pouco Pra ver como tá Beleza? Tá Ah, não se preocupe com o Sr. Hodges Ele não lorde Muito Tem certeza? Café? Obrigado Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark É uma partícula subatômica Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, radrons Subatômica? Koube Mandou bem Essa porcaria Que saco! Trampolho dos infernos Eu posso dar uma olhada? Que? Ah, tem umas CRTs na escola Eu sei consertar a coisa Serra em quê? Não, não É só Dar Umas porradas Pra pegar No trampo Ou É um cabo coaxial solto Ok Tá É, fica à vontade, senhor Sabichão Vai, pode ir Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis O herói que morreu no atentado à prefeitura Após relatos de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida Ei novato, enche pra mim E um filho, Miles E também um irmão, Aaron Além da exaltação e caras políticas por parte Ele não fez nada heróico além de se explodir Ô, Yarn Você conheceu o Miles? Ele vai ajudar por aqui Deve ter ouvido falar do pai dele Jefferson Davis É admirável que mesmo passando por tanta coisa ele decidiu ser voluntário aqui Não concorda? É, sim Obrigado Escuta, sinto Muito pelo seu pai Vem, Miles Vamos ver se minha tia quer ajuda na cozinha Oi, May Eu tenho que ir, mas Eu trouxe alguém pra ajudar Oi, Miles Que bom te ver Pegue um avental Lave as mãos e vou te mostrar tudo Aí, Peter Obrigado por aquilo Claro Quase meio dia A Sable deve estar levando o Dr. Michaels É melhor ir até a Bowery procurar ele Acho que nossos computadores são um pouco antigos Ah, tudo bem Talvez eu possa melhorar a performance deles pra vocês Jura? Isso seria muito bom Obrigada Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aileen, como está indo com a sua filha? Devagar. Errei muito na criação dela. É difícil superar. Se voltar a se falar, tem esperança. Não desiste. Esse é um homem sábio. Você mandou bem com o menino. O Maio sofreu bastante. Às vezes você não quer a ajuda de ninguém. Mas ainda precisa. Fala por experiência própria? Graças a sua tia, consegui um emprego na cafeteria. Descobri que se eu maneirar no palavrão, sou ótima com gente. Eu podia ter te dito isso. Mandou bem, Gloria. Oi, Yuri. Eu estou indo para a Bowery para garantir que o Michael chegue no abrigo novo. Sabe, insegurança. Eu não faria isso. A Silver Sable deixou claro que você não é bem-vindo. Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente, tem 50% de chance. Ai, tá bom. Eu vou estar na região, mas não muito perto. Só para precaução. Então é isso. Mais uma missão concluída. Muito obrigado por assistir. E até, mano. Valeu. Tá, fala real comigo. Se esse bafo do diabo espalhar na cidade, qual é o pior cenário? Ah, você sabe. Pandemia mundial, fim do mundo, essas coisas. Por que eu fui perguntar? Vamos lá. Tchau, tchau.